DOC ONLINE FOTÓGRAFO, FOTOJORNALISTA E o que para quem interessa, documentarista Nova Iorque é filmada de noite Em movimento A imagem passa como uma onda Sobre a cidade Estamos por cima da cidade O espectador é o vento Estive a ler Durante dois meses, Raymond de Pardón filmou todos os dias Cerca de quatro minutos E o que ele tenta, o que ele faz com este filme A tentar captar essa cidade em tempo real Mas um tempo abstrato Irreal Impossível As pessoas passam nas ruas Andam nos comboios Correm para os autocarros Saem e entram dos emperigos A cidade é fria Com o seu preto e branco Delicioso E a cidade seria fria Sem o preto e branco São três planos Três imagens Três interpretações É estranho O filme é estranho E é por isso que capta uma ideia abstrata O anonimato O eterno fluxo de vidas anónimas Passando e passando Parece fácil a concretização deste filme Uma câmera Um homem sozinho Um sonho Um sonho Moito Um sonho 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 Econtаются